A Natura vê a ascensão da venda direta no formato multinível nos Estados Unidos e recentemente implantado aqui no Brasil. Olha, Tiago, multinível é uma legítima expressão da venda direta, né? O que é o multinível, para explicar para quem não conhece? O multinível é uma estrutura comercial dentro da venda direta, onde as pessoas que participam da rede, elas podem ter uma carreira e a carreira delas normalmente está determinada por quanto elas vendem e por quantas pessoas elas recrutam. Então, de forma simples, elas têm responsabilidade de vender produtos, mas também de recrutar novas pessoas a fazerem parte da rede. Então, está explicado. Esse sistema é uma das alternativas das empresas de venda direta e é muito legítimo. É um sistema que permite para quem quer ser um empreendedor, ter uma carreira. Agora, de novo, precisa trabalhar, precisa se dedicar. Então, você acredita que essa ascensão, vamos dizer, desse chamado formato multinível, é algo que será mais tangibilizado aqui no Brasil nos próximos tempos? Acho que será, João. Por outro lado, é bastante interessante perceber que dependendo da cultura do país, um modelo vai melhor que o outro. Então, o modelo multinível no Brasil tem um espaço menor do que, por exemplo, tem no México. Ou que tem na Ásia, vamos falar da Ásia. O asiático é muito empreendedor, muito empreendedor. Então, ele gosta muito do modelo multinível. Ele não quer só comprar, revender, ganhar um pouco. Ele quer ter um negócio dele. Mas os brasileiros são também. Então, tem uma chance aqui. Tem o seu espaço. O público mais jovem, nesse caso, pode abraçar essa alternativa. Então, vamos lá.